Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada E já deu, acho alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me inteira Pensamentos loucos Que povoam nesta minha solidão O sonho de sinal Ainda estou sentindo a falta de você Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Eu tenho ainda que seguir a minha extória O que é isso?